Amor Amor Eu durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo Acorda amor Dias e noites Vem comigo César Menotti e Fabiano Querida Nadal, que prazer Cantar com você essa moda Vão também Amor Se tu soubesse Quanta falta que você faz Aqui Abraçaria forte Não me deixaria partir Como Dói a solidão Dias e noites Esperando você O meu coração Se entregar Sem querer saber quanto Custa essa paixão Dias e noites Sofro Dias e noites Choro Dias e noites Sinto sua falta Te chamo, te quero Mas você não vem Dias e noites Sem teu carinho Sem teu amor Durmo sozinho Acordo depois Sem ter alguém me dizendo Acorda amor Dias e noites 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 Amor